Oi pessoal, meu nome é Marcelo Soares, eu sou médico veterinário, professor do curso de medicina veterinária aqui da Unifil e hoje eu vou conversar com vocês sobre como levar o seu gato ao atendimento veterinário. Uma das coisas que a gente sempre precisa lembrar é que tudo que o gato associa com uma experiência ruim, o resultado dessa experiência vai ser o estresse. O estresse é justamente o que a gente quer evitar durante um atendimento. Visando isso, dentro das clínicas, nós temos o que nós chamamos de práticas amigas do gato. Essas práticas visam justamente a diminuição do estresse desde o momento que o gato chega à clínica até o momento que ele vai embora. Porém, essas práticas não vão ser eficazes se o gato já chega estressado para o atendimento. Visando isso, a maneira correta de você levar o seu gato ao médico veterinário é dentro de uma caixa de transporte. Porém, se quando a gente vai pegar o animal para levar o médico veterinário, nós colocamos ele contra a vontade dele dentro da caixa de transporte, isso já vai estar sendo uma experiência ruim, ele já vai estar desenvolvendo o estresse. Visando isso, o que a gente sempre tem que lembrar de fazer é de inserir a caixa de transporte no ambiente que o gato vive. Então, no dia a dia, no ambiente dele, que a caixa de transporte fique disponível, com um brinquedinho, com uma cobertinha, com uma comida que ele gosta, para ele sempre associar aquele ambiente, aquela caixa de transporte, com uma coisa que faz parte do cotidiano nele, que ele dorme, que ele brinca dentro desse contexto. Então, quando nós pensamos em sair de casa com o gato, seja para levar ao médico veterinário, seja para uma viagem ou qualquer coisa do tipo, o que nós precisamos fazer? É sempre bom dentro da caixa de transporte nós termos uma coberta, que o gato está acostumado, ou então uma peça de roupa do proprietário com cheiro, que ele está acostumado. Nós podemos colocar brinquedos, brinquedinhos que fazem parte da sua rotina, e nós também sempre temos que lembrar, às vezes, de fazer uso ou do catnip, que é a erva do gato, ou então do ferro, que são aqueles ferromones que neutralizam os cheiros do ambiente. Quando nós vamos sair de casa, a intenção não é colocar o gato dentro da caixa de transporte, e sim atrair ele para dentro da caixa de transporte, seja com o feitiço que ele gosta, seja com o brinquedo que ele gosta, da maneira em que ele entre por vontade própria. Às vezes é difícil, porém, quando nós associamos o gato, que a caixa de transporte faz parte da sua rotina, isso vai ficando um pouco mais tranquilo. Após o gato entrar, então, dentro da caixa de transporte, nós vamos fechar a portinha, e vamos cobrir essa caixa de transporte com uma coberta, com um lençol, com uma toalha. Isso vai tirar o contato visual do gato com o meio exterior, né, então ele não vai ver outras pessoas, outros animais, carros e tudo mais. Então isso já vai ser um fator que vai tirar o estresse dele e ele vai estar dentro de um lugar que ele tenha um cheiro conhecido, que é a roupa do proprietário, ou a erva do gato, ou o ferro junto com algum brinquedo que ele possa estar acostumado. Essa coberta só vai ser tirada no momento em que o gato entrar dentro do consultório, e o consultório vai estar preparado para recebê-lo. Então, isso vai diminuir bastante o estresse. Além do mais, a caixa de transporte evita fugas indesejadas. No momento em que o gato está estressado, a reação dele é fugir. Então, muitas vezes, se você leva no colo, se você leva de uma outra maneira, ele pode fugir e a gente ter até acidentes aí, às vezes até perder o gatinho. E ele evita também contato com outros animais dentro da clínica veterinária. Possivelmente, numa possível briga com outro gato, que ele entra em contato na recepção e tudo mais, ele pode até aí adquirir doenças, ok? Então, lembre-se, a melhor forma de levar o gato a um atendimento veterinário é sempre dentro de uma caixa de transporte, tampada com uma toalha, e dentro, algumas coisas que remetam ao ambiente que ele sempre vive. Beleza? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto